a galera do tiro, cara, tem que se juntar entendeu, os stands a galera tem que fazer um trabalho quem tá fazendo um trabalho fenomenal é um grande amigo que é o Sansone com o W2C já trocamos muita ideia com o desafio gente fina demais tem um desafio que ele faz também que são todos os clubes os clubes de tiro quem não tem como viajar pro W2C você pode participar do desafio qualquer clube perto da sua casa isso é maneiro pra caramba então quem tiver interesse, quem gosta da área de tiro de segurança entra lá w2c.com.br pra conhecer joga no chat aí e aí o que ele faz, ele junta essa galera entendeu, então ele tem três eventos, ele tem o W2C tem o desafio e tem o COP que é internacional e aí ele junta essa galera, ele faz ele cria essa comunidade cria esse movimento as vezes que é uma galera que as vezes nem se fala por orgulho quando você vê, tá todo mundo junto lá sim, sim né, palestras falando sobre palestras sobre segurança pública sobre... então a gente tem que se juntar a esses caras entendeu fazer parte dessa comunidade as vezes eu vejo alguns instrutores falando mal de caras que eu já fiz curso e os caras são fenomenais né, não quero dar nomes aqui e cara, eu acho que as técnicas elas tem que se juntar entendeu, tipo pô, eu fiz curso com tá, fiz o curso com o Andrade fiz o curso com o Dias fiz o curso com outros cada um tem a sua forma de ensinar o Andrade é o combate a coisa do combate de pistola coisa que funciona mesmo de olho fechado entendeu ele foi o meu grande professor o outro cara é um cara mais técnico que tem um outro tipo de técnico cara, eu vou pegando um pouco de cada um entendeu hoje em dia eu sou instrutor também eu não sou que nem os caras mas a minha técnica hoje em dia é feita através desses caras entendeu tu tava comigo tu viu como é que são essas coisas eu aprendi a vida inteira assim a vida inteira quem me encantou por isso comecei a treinar com ele tudo mais até me interessar virar instrutor foi o Andrade e assim tudo que eu aprendi com ele eu compilei segui, testei coisas novas e tudo mais e aí quando chegou o Valério lá pra dar aquela aula pra gente e ele me passou a explicar lá da psicomotricidade sua resposta mental pra ameaça tudo mais tudo aquilo que eu já tinha escutado do Andrade mas isso não torna é isso repetitivo porque veio outra abordagem teórica falado de outro jeito pra mim principalmente como instrutor não somente como aluno é muito legal ouvir e é uma reciclagem também às vezes você esqueceu daquilo o cara vem e te relembra ou me dá uma maneira acho que o treinamento ele tem que ser constante não só não só a parte teórica quanto prática a parte física a parte de tiro às vezes ele me deu um novo caminho uma nova maneira de abordar aquilo que meus alunos que às vezes é mais efetiva do que o que eu tenho usado eu sou humilde nisso é evolução constante eu sou melhor que ninguém eu quero estar sempre evoluindo